Felipe, ansiedade, cara. Todo jovem sofre com ansiedade. Aliás, todo mundo tem ansiedade. É uma questão normal, né? Você teve isso também? Como é que você lidava com essa ansiedade? De estar estudando, você é jovem, você tinha parado de trabalhar, né? E, pô, será que eu vou ser aprovado? Será que eu não vou? Como é que você lidava com isso aí? Cara, eu acho que, assim, o problema não é tanta ansiedade. Na minha visão, a maior dificuldade do concurseiro é conseguir lidar com a incerteza ali. Então, vamos supor, o guerreiro, ele está se dedicando ao máximo, ele passa o dia todo estudando, ele chega de noite, bota a cabeça no travesseiro e ele olha para o futuro ali e não tem certeza se ele vai ser aprovado ou não. Exato. Então, às vezes, ali, durante a preparação, parece que tu está sangrando, tu está ralando, mas tu não é palpável, tu não consegue ver o retorno daquele teu estudo, né? Então, às vezes, bate aquela incerteza, será que eu vou ser aprovado? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Enquanto os outros estão saindo, indo em festa e coisa, estou aqui me fudendo. Então, acho que a incerteza é a pior dificuldade do candidato. E o que é que você fazia? Quando chegava um momento assim, você falava, pô, eu vou parar com essa porra aqui, eu vou ir para a festa, eu vou curtir minha vida, né? Porque tem uns momentos que a gente pensa em jogar tudo para o ar, né? Mas, lógico, a gente não faz isso. Mas o que é que você fazia nesses momentos de dificuldade, cara? Cara, eu buscava muito cara que já foi aprovado, com muita inspiração. Por exemplo, eu olhava ali, o senhor foi aprovado de primeira, numa época que a internet não existia, não tinha esse auxílio aí para o estudante. Então, é possível passar de primeira, né? O senhor era exemplo disso. Outra referência muito forte que eu tinha é agora do então Kadetiguim. E eu estava estudando, e aí eu acabei descobrindo, assim, por acaso, que tinha um rapaz da mesma cidade que eu que havia sido aprovado na SpaceX, né? Legal. E aí, isso aí foi... Pô, eu não fazia a menor ideia, né, cara? Nem acreditei no começo. Você entrou em contato com ele? Conseguiu falar com ele ou não? Consegui, consegui. Aí, em 2020, o Guinter, ele estava na SpaceX, né? E ele voltou, né? Em dezembro. E ali, nas férias, ele recebeu a gente, recebeu a nossa família. Então, foi super gente boa, passou um monte de visu. Inclusive, gostaria de fazer ali meu agradecimento público se esse vídeo chegar nele, né? Então, espero um dia poder retribuir aí toda a força que ele deu. Então, isso também ajudou bastante, né? Ver que alguém... Ele é Kadet? Ele é Kadet agora? Sim, ele saiu do curso básico esse ano. Qual que é a arma dele? Infantaria? Ele não escolheu ainda, né? Ele vai para o segundo ano que vem, mas ele quer, pelo que eu sei, ele vai para a cavalaria. Então, não se preocupa não que você vai retribuir muita flexão, canguru, abdominal, polichinelo para ele. Pode ficar tranquilo que ele vai lhe achar lá na Amã. Então, pô, o cara... Kadet Ginter também, então, pô, inspiração demais ali. Massa. Né? Show de bola, cara. Muito legal. Muito massa. E, ô Felipe, o que é que te motiva, cara? O que é que te motivava quando você estava puto lá, sem vontade de estudar? Eu, por exemplo, eu conto sempre que o que me motivava era ajudar a minha família, mudar a vida da minha família, que entrar na SPCX mudou a vida da minha família, tá? E o que é que te motiva e motivava nos momentos de estudo? Cara, eu, quando estava estudando ali, às vezes batia o desânimo, cara, eu fechava o olho e eu conseguia imaginar meu nome na lista de aprovados, cara. Visualização. Então, eu imaginava ali, pô, aqui, meu nome está aqui. Eu olhava a lista de aprovados dos anos anteriores e pensava, pô, aqui vai estar meu nome, cara. Isso aí, motivava demais. O próprio Ginter também, né, cara? Agradeço muito aí, imagina, o cara estava lá no, ralando no período básico, de tempos em tempos ali, me ajudava com alguma dúvida, alguma coisa, mandava fotos, vídeos dos campos ali no período básico, isso aí também dava muito gás ali no estudo, ajudava demais, mas... Que legal, cara. E eu aproveito, Felipe, eu aproveito, já que você está falando isso aí, eu aproveito para falar uma coisa para você e para todos os aprovados que estão aqui com a gente, tá? Usem o sucesso de vocês para inspirar outras pessoas. Lembre-se disso, Felipe, que assim como alguém te ajudou, ajude alguém lá na frente, entendeu? Daqui a pouco, aliás, hoje mesmo você está ajudando a galera aqui, ó. A galera está olhando para você e está se espelhando. Talvez você não tenha ainda a noção disso, mas sempre usem o sucesso de vocês para ajudar outras pessoas a crescerem também. Porque é assim que a gente cresce, cara, né? O mundo cresce dessa forma. Então, agradeça o... Ginder, né? O que você falou? Isso, gente. Pô, agradeça ele ajudando outras pessoas, tá? É assim que a gente... Essa é a melhor forma de agradecer as pessoas que nos ajudam. O que você falou? Tchau, tchau.